Começando mais um Café com Justiça e hoje nós vamos receber em nossos estúdios Luiz Alberto da Go4It Capital. Hoje nós vamos falar um pouquinho de finanças. Luiz Alberto da Go4It Capital. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco na TVD e poder explicar para o povo de Mococa um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da Go4It Capital e parece que tem novas e boas notícias agora de manhã. É isso, Luiz? Exatamente. Bom, Jair, quero agradecer muito a oportunidade de estar vindo falar aqui com a comunidade de Mococa, para a cidade. Eu estou muito animado, eu estou com um projeto... Bom, falando um pouquinho de mim, bem rapidamente, a minha carreira inteirinha foi no mercado financeiro, trabalhei só destacando aqui no Banco Itaú, quando era só Itaú, Unibanco também, quando era só Unibanco. Depois estive num banco de investimento português nos últimos 12 anos da minha carreira, quando eu fiz até a venda desse banco. E aí, a questão de 5 anos, eu estou trabalhando com consultoria e nos últimos dois anos, especificamente, eu montei um marketplace de crédito voltado às pequenas e médias empresas, que é a Go4It. Esse marketplace, ele tem como um dos seus principais pilares auxiliar o pequeno e médio empreendedor a acessar a linha de crédito adequada para o seu negócio. E nós temos um pilar de educação financeira que ele é fundamental para que o empresário tome essa decisão adequada. Então, estamos vindo aqui para Mococa, eu estou em fase, já estou ficando aqui parcialmente, mas até o final do ano eu vou estar me mudando definitivamente para cá, para explorar todas as oportunidades aqui na região nessa parte de financiamentos. Luiz, o que a Go4It, esse marketplace que você tem, faz de diferente para os empresários? Você busca recurso? Você indica? Você estuda a empresa? O que você faz de diferente do que os bancos que estão aí? Porque mais um banco, mais um representante, talvez não seja tão, assim, legal para a cidade. O que eu noto que nós estamos buscando? Alguém que oriente, fala, olha, tem uma linha de crédito especial para você da indústria, para você do comércio? Precisa-se de um projeto para alcançar isso? Precisa-se de apoio do Sebrae para chegar no BNDES? Então, talvez seja interessante alguém na cidade que faz essa consultoria, fala, olha, vamos buscar uma linha de crédito no BNDES, vamos fazer um projeto para a empresa para buscar tal linha. Você faz isso? Ótima pergunta, Jair. Isso, você me deu aqui uma oportunidade fantástica. A Go4It, ela nasceu com o propósito de fazer diferente, porque você foi corretíssimo naquilo. Se é para fazer do mesmo jeito, para ir no banco X ou no banco Y, não vou falar nome, todos os bancos são ótimos, quer dizer, aqui não tem ninguém que faz nada, os participantes do mercado, eles fazem o melhor que eles podem. Só que eles fazem o melhor com o objetivo deles. Nós queremos olhar para o empresário e para a empresa. E a gente sabe que hoje quem não tem o propósito de fazer o seu cliente crescer, está morto. A gente tem que ter o propósito de ajudar a comunidade. E qual é o nosso grande diferencial? O dinheiro está aí para todo mundo. Quer dizer, dinheiro não falta no Brasil. Às vezes a gente não consegue acessar, mas dinheiro não falta. O nosso propósito é dar o caminho adequado, dar o caminho das pedras, fazendo aí uma metáfora, para que o empresário consiga acessar a linha que ele precisa. Então, eu tenho o exemplo do BNDES. Vamos voltar um pouquinho lá. Vamos pegar aqui a Desenvolve SP, que tem linhas específicas dentro do Banco do Povo, para o microempreendedor individual. A gente está criando um tutorial, que vai estar lá na nossa plataforma, para ajudar esse MEI a acessar essa linha. Agora, a gente não vai enganar ninguém. Se você tem problemas sérios de restrição de crédito, você não vai conseguir crédito em lugar nenhum. Então, a gente também vai orientar. Fala, olha, você tem esse problema, você está com essa dívida vencida ali com o teu fornecedor, parcela, coloque em dia, regularize o teu nome, que aí você vai ter acesso a crédito. Porque senão você vai cair na mão do que a gente chama popularmente dos agiotas. E a taxa de juros é absurdamente alta. Aí você trabalha para pagar juros e no final você vai morrer asfixiado. Então, o nosso propósito é realmente orientar. Então, esse pilar que a gente chama de educação financeira, que é como se fosse uma consultoria para o empresário. Porque, vamos lá, o que interessa numa operação de crédito, de financiamento, não é só a taxa de juros. Se eu pago 2%, se eu pago 3%, se eu pago 4%. Qual é a taxa? Qual é o prazo? Qual é a garantia que é pedida? Porque tem um exemplo muito simples. Carência. Qual é a carência? Se eu vou comprar um equipamento, eu faço pão de queijo em casa, quero expandir. Vou comprar uma maquininha nova de pão de queijo, não dá para antecipar o meu recebível do cartão de crédito, porque daqui 30 dias ele vence. E você não vai ter capital para comprar em sumo. Exato. Então, eu tenho que buscar uma linha específica de 3 anos, de 5 anos, e vou ter que dar a garantia. Por exemplo, a máquina vai ser garantia, o meu aval, coisas desse tipo. Então, você precisa procurar a linha adequada. E aí, o preço, ele é importante, mas mais importante que o preço, é o prazo que você tem para pagar, a carência que você tem e que garantia você vai dar. Então, tudo isso está, se vocês entrarem até nas nossas redes sociais lá da Go4It, vocês vão ver que a gente tem uma série de postagens também que falam sobre isso. E a gente vai, agora que a gente está chegando aqui na região, a gente está com esse projeto aqui em Mococa dedicado, porque a gente depois pretende replicar nas outras cidades também. Mas vocês vão ver, a gente vai, vamos dizer assim, reciclar todo esse material e mostrar o que é score de crédito, como que eu consigo uma taxa de juros mais competitiva. Assim, eu não vou enganar ninguém. Taxa de juros é alta, para o pequeno empresário é mais alta, então a gente tem que fazer o caminho correto. E aí, essa parte da educação financeira é a parte mais importante dentro do conceito da Go4It. Luiz, na condição de consultor, qual que é a maior dificuldade que hoje o nosso empreendedor tem na obtenção de crédito? É a ausência de informação? É a falta de educação financeira? É a falta de uma empresa especializada na questão do crédito? Ah, não deu certo o crédito no banco tal, nós vamos numa FIDIC. Para quem não sabe, FIDIC é uma sigla de fundo de investimento de direito creditório. Então, são fundos onde as pessoas aportam, ela trabalha com um diverso tipo de capital. Ela pode fazer empréstimo, pode fazer financiamento, pode fazer cobranças, enfim. Então, talvez falta isso para o empresário, acessar a questão de alguém que facilite o acesso ao crédito? Sim. O empresário precisa sempre buscar o crédito adequado no veículo adequado. Agora, você perguntou qual é a grande dificuldade, qual é a maior dificuldade que o empresário tem para conseguir o crédito? É uma coisa que é super simples, mas a maior parte dos pequenos empresários não fazem. Antes de vocês solicitar crédito, seja num banco, numa fintech, num FIDIC, você tem que se preparar e é uma preparação muito simples. Kit banco que você fala, né? É, porque é o famigerado kit banco. Popularmente, a gente chama isso de kit banco. Tem um pegar um empresário pequeno que precisa de uma linha de 100 mil reais para comprar uma máquina, que ele vai expandir a produção dele. Eu gostei de trabalhar com alguns exemplos. O que que ele tem que ir quando ele vai ali solicitar o financiamento, seja um financiador? Primeira coisa que ele tem que preparar é o kit banco. Balanço da empresa, nos últimos dois anos. Balancete do ano atual. Faturamento, aberto mês a mês da empresa dos últimos 24 meses e mais do ano atual. Declaração de imposto de renda dos acionistas. Com esse kitzinho, e aí o mais importante, ele precisa ter, e isso o empresário sabe, para que ele precisa do dinheiro? Eu preciso de 100 mil reais para comprar aquela injetora de plástico, porque a minha empresa fatura 200 mil reais por mês e com essa máquina eu vou passar a faturar 300 mil. Eu preciso desse dinheiro e eu posso pagar em dois anos. Porque dentro do meu fluxo de caixa demora 60 dias para eu começar a vender, eu dou mais 60 de prazo, então no meu fluxo de caixa o dinheiro vai começar a aparecer em 120 dias, e aí é que eu tenho condição, por isso que eu preciso de uma carência, de começar a pagar. Quando você chega para o financiador, o cara fala, pô, esse cara é organizado, ele já me trouxe os documentos. corretos. Você vê um projetinho, né? Mas a gente fala projeto, o empresário assusta. Não tem nada de complicado, é documento, kit banco, e isso está tudo dentro da cabeça do empresário. O empresário sabe, eu preciso de 100 mil para aquela máquina que vai me dar tanto de faturamento, que eu vou vender. Então, e aí depois a gente vai falar, vocês vão ver de fluxo de caixa, uma série de coisas, tem coisas básicas, mas se eu não chegar para o banco e falar, olha, eu compro a máquina, a máquina chega, em 30 dias ela está funcionando, em mais 60 eu estou vendendo, em mais 30 ou 60 eu estou recebendo. O banco já entende que ele precisa da carência, e fala, pô, esse cara é um empresário sério, todo mundo é sério, mas quando eu falo sério ele está bem planejado, tá? Ele já sabe que ele precisa do dinheiro, e quando ele pode começar a pagar, isso dá uma tranquilidade para o banco, ou Fidic, e fala, pô, esse cara vai me pagar, porque ele não vai querer sujar o nome, e ele já veio com começo, meio e fim. Sim. Então, essa é a grande dificuldade, e é a coisa que vocês sabem fazer, os empresários sabem fazer, basta a gente só dar uma orientação, e é muito simples, não tem nada de complicado. Luiz, e hoje de manhã, agora nos estúdios, o que que você me disse? Qual que é a boa notícia que ainda vai animar o cenário internacional, consequentemente, o cenário nacional, na questão de juros? Então, eu acho que a gente tem uma notícia muito boa, que saiu ontem, no final do dia, o Banco Central Americano, que é o Fed, ele parou de subir a taxa de juros, porque ele vinha, acho que há 10 meses, subindo os juros consistentemente nos Estados Unidos, e eles acharam que já conseguiram controlar a inflação lá, então eles interromperam a alta de juros. foi uma sinalização muito boa para o mercado, tanto que o dólar ontem já reduziu um pouquinho a cotação aqui no Brasil, e isso é excelente para nós, porque os exportadores não gostam tanto, mas a redução do dólar, ela reduz a inflação, porque a gente, boa parte da inflação é por causa dos insumos importados. E isso, a inflação no Brasil, ela já vinha se controlando, ela já vem caindo semana a semana, já tinha uma expectativa do Banco Central do Brasil começar a reduzir a taxa de juros no segundo semestre, e agora com essa movimentação que teve nos Estados Unidos, que ele interrompeu a alta, não dá para a gente afirmar nada, que a gente não tem bola de cristal, mas provavelmente, na próxima reunião, já deve começar uma redução da taxa de juros. Reunião do Copom. Do Copom, reunião do Copom, que é o Banco Central brasileiro, quando ele define que, salvo engano, é em agosto. Então, isso é muito importante, porque está essa discussão na mídia, já há um bom tempo, a taxa de juros é muito alta, isso todo mundo concorda, até o Banco Central concorda que é alta, mas é importante que a gente não deixe a inflação sair de controle, então a inflação está voltando para o controle, e aí acho que a gente tem que elogiar aqui o trabalho que está sendo feito pelo ministro da Fazenda, pelo Fernando Haddad, que ele, independente da... Aqui a gente não está para discutir política, partido A ou partido B, mas o próprio PT tem resistência com a política dele do arcabouço fiscal, que tem que controlar a despesa, ele vem sendo firme nisso, ele não está cedendo a pressão que tem da ala mais radical do PT de flexibilizar, vamos gastar, porque não adianta, gente, todo mundo sabe, seja um empresário, seja alguém que é assalariado, a gente não pode gastar mais do que ganha, então ele está sendo sério nesse ponto e está dando tranquilidade, então eu acho que na hora que a taxa começar a cair aqui no Brasil, a taxa de longo prazo ela cai muito mais rápido, e aí melhor do que, até mais importante do que a taxa cair, é que aí todos os agentes de financiamento eles ficam mais otimistas para emprestar dinheiro, porque eles têm certeza que a inadimplência vai cair, e isso é um ciclo virtuoso que faz a economia melhorar como um todo, então eu acho que a gente vai ter um segundo semestre melhor, e sendo que o último trimestre já é normalmente muito melhor por causa do Natal, e a gente vai ter um 2000, eu estou com a expectativa que a gente vai ter um 2000, o ano que vem, um 2024, muito, 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 muito bom, então eu estou muito animado, e chegando aqui em Mococa para ajudar vocês. Luiz, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso empreendedor mocoquense, já te agradeço pela nossa participação, está convidado a vir mais vezes, mas deixe uma mensagem para o nosso empreendedor mocoquense, de otimismo, nós estamos precisando de gente otimista como você, na nossa Mococa. Tá, primeira coisa que eu quero dizer o seguinte, eu sou otimista, mas com juízo, a gente não pode sair por aí vendendo ilusão, então a gente está olhando para os fundamentos, e está vendo que as coisas estão evoluindo positivamente, é que eu falo, não vamos, eu tenho uma afirmação, não vou falar o nome dele, porque ele está meio queimado, porque faz parte dos caras ali do trio da Ambev, mas ele uma vez falou, olha, não me interessa o que o governo está fazendo, não me interessa o que os políticos estão fazendo, nós temos que trabalhar, nós temos que, quem faz o país crescer, é o empresário brasileiro, é o trabalhador brasileiro, então, vamos cuidar, vamos trabalhar, vamos olhar para as oportunidades de mercado, vamos fazer um investimento adequado, que você vê, que eu tenho certeza, que nós vamos crescer, e podem contar, comigo aqui, especificamente Luiz, com a Go4It, e com o de Jair, que o que for possível, nós vamos estar assessorando vocês, para ajudar nesse crescimento, para tomar o passo adequado, para ter sucesso, então, contem comigo, eu estou aqui, já estou aqui, pelo menos, duas a três vezes, por mês, eu estou aqui na cidade, já tenho o endereço, e vou estar mudando definitivamente, no final do ano, então, gente, podem contar comigo, e olha, fé, que o país vai crescer bastante, daqui para frente. Luiz, muito obrigado, agradeço a sua audiência, e eu espero ter levado, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de facilidade, para vocês aí de casa.